Fala meus amigos, eu sou o Jeterson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo eu vou mostrar como editar o jogador Davi Teranz do Atlético Paranaense Usando a ferramenta Copiar Base, eu estou aqui no PES 2021 e o Davi Teranz aqui no meu PES ficou desse jeito que vocês estão vendo E aí, gostaram? Querem fazer um igual no PES de vocês? Então deixe o like nesse vídeo por favor E se inscreve no canal para não perder as próximas gameplays e nem os próximos jogadores que eu estarei editando, beleza? Então como de costume aqui no canal, eu vou mostrar aqui, se eu não me engano, eu separei aqui 4 jogadores que se parecem com o Teranz E aí vocês escolhem dentre eles qual o melhor aí que vocês acham, beleza? Primeira opção aqui é o jogador que está aqui no Pamplona RA, um time que está no Campeonato Espanhol Eu não sei qual é esse time aí, tá? O nome original dele, quem souber aí coloca nos comentários Mas o jogador é esse aqui, ó E.Avila E.Avila, na minha opinião, um jogador aí que se assemelha bastante ao Teranz E pode ser utilizado como base para editá-lo tranquilamente Beleza? Vamos para a segunda opção então Um jogador que está no time do Copenhagen Se eu não me engano, deixa eu ver se tem a Liga Dinamarquesa Isso aqui, ó Liga Dinamarquesa no Copenhagen, né? Eu conheço esse time aqui como Copenhagen, mas aqui ele está com o nome Dinamarquesa aqui, ó Copenhagen Beleza, então vamos aqui, ó, procurar pelo jogador Jorgensen Esse cara aqui, ó, é ele aqui mesmo, ó M.Jorgensen Tá aí O zagueiro Dinamarquesa, na minha opinião, também Pode ser utilizado como base para editar o jogador da Viteranz Próxima opção A gente vai lá no campeonato inglês No time do Wolverhampton Lá no final, ó Wolverhampton Você vai procurar aí pelo Fernando Marçal Fernando Marçal, lateral esquerdo aqui, ó Fernando Marçal Minha opinião, também um jogador que se assemelha ao Teranz E pode ser utilizado tranquilamente para fazê-lo Beleza? Agora a última opção, que foi o jogador que eu escolhi Para ser o Teranz aqui no meu pass É um jogador que tá aqui no Schalke 04 No time do Schalke 04 Você vai procurar pelo Omar Mascarell Esse jogador aqui, ó Volante Omar Mascarell Certo? Foi o jogador que eu escolhi, na minha opinião, aí Dentre esses quatro Pra mim, é o que mais se assemelha ao Teranz Ficou mais legal Então, uma vez que você escolheu o Omar Mascarell Para ser a base do Teranz Você vai começar a editar aqui, ó Tópico por tópico Até o jogador se tornar o Teranz por completo Primeiro você vem no nome Você vai colocar aí, ó Nome do jogador D.Teranz Tudo com letra maiúscula, tá? Aqui no uniforme do clube Você vai colocar apenas Teranz E no uniforme de seleção Também apenas Teranz Aqui em configuração básica Você seleciona aí, ó Uruguai 27 anos E pé esquerdo Em posição registrada Você coloca aí, ó Marca a opção meia esquerda Você pode marcar ponta esquerda também Que ele vem atuando no Atlético Paranaense Muitas vezes também ali Bem aberto Lá no ataque do furacão Mas originalmente Ele é um jogador De meio de campo, tá? Só que ele é muito agudo Aqui em posição jogável Você pode colocar ele pra jogar aí, ó Opção A Segundo atacante Opção A Pra ponta esquerda Aqui em ponto direito Você coloca a opção B Aqui pra meia atacante Você coloca a opção B Pra meia esquerda Você coloca a opção A E pra meia direita Também você coloca a opção A Aqui nas habilidades do jogador Essas habilidades aí Eu coloquei conforme a minha opinião A respeito do desempenho do Terans, né? Atualmente Também ele tá jogando muita bola E pra muitos aí também, né? Pra muitos comentaristas Então eu coloquei aí as habilidades Que eu acredito que se encaixam Com o estilo de jogo do Terans Se você concorda comigo Pode colocar igual eu fiz Se você acha diferente Pensa diferente Coloque da sua maneira Não tem problema nenhum, beleza? Eu vou descer aqui Para a próxima tela aqui Pra mostrar as opções de baixo Se não deu tempo de copiar tudo Você aperta um pause aí Na tela anterior Que mostra as habilidades anteriores, tá? Beleza? Mostrei a tela de baixo aqui Das habilidades Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause aí Nessa tela E eu vou passar para o próximo tópico Da nossa edição Aqui em habilidades do jogador Você marca aí, ó Pedalada simples Você marca elástico Marca chapéu Marca pinta de letra Controle de domínio Controle de domínio Chute de longe Toque de calcanhar Passe de primeira Passe em profundidade E marca também malícia Isso aí, beleza? Mais nada Aqui em estilo de jogo Você marca aí, ó Armador criativo E no estilo de jogo do computador Você marca drible veloz Perito em bola longa E batedor pro Aqui em aparência Características físicas Coloca aí, ó 1,76 de altura Peso 73 kg E o restante das características físicas dele Você coloca conforme está descrito aí Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause nessa tela Porque eu vou passar para o próximo tópico Da nossa edição Agora no estilo do uniforme Você coloca essa chuteira aí, ó A Phantom GT Elite Essa de cor prateada aí Que tem um escorpião desenhado No caso é a chuteira número 41 aqui, ó É a chuteira que eu vi lhe utilizar aí Algumas vezes, beleza? Aqui em bandagem Você deixa desligado Luvas do jogador Também desligado Roupa de baixo Verão curto Inverno longo Oh, desculpa Verão curto Inverno curto Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa por fora Comprimento da meia padrão E camisetas internas Normal Agora na movimentação Coloca aí, ó Dribble Curva das costas Dois Movimento dos braços Seis Movimento de corrida Curva das costas Dois Movimento dos braços Seis Escanteio Seis Cobrança de falta Sete E pênalti Um Aqui em comemoração completa Na primeira aqui Eu coloquei a dezenove E na segunda Eu coloquei a sessenta Foram alguns tipos De comemorações aí Que eu vi o Terance Fazer Beleza Então finalizamos aí O jogador Terance Do Atlético Paranaense Espero que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado O PES de vocês A ficar um pouco mais legal De se jogar Beleza Se quer que eu edite Algum jogador aí Nos vídeos futuros Tá precisando de algum jogador aí Pra sua master league Ficar mais legal Deixa nos comentários aí Que eu vou Procurar atender Na medida do possível Beleza Vou ficando por aqui Mais um vídeo Meus amigos Nós tamo junto E fiquem sempre bem